Olá pessoal, cá estamos nós, pois é, mais um vídeo, e mais um vídeo, obviamente, martelando aquela situação da carga proteica. Deixa eu falar pra vocês porquê. O que que acontece? No final de semana retrasado, se não me engano, houve a convenção da sociedade, né, de nutrição esportiva americana, que foi justamente aquele pessoal que publicou o estudo, que eu fiz o vídeo antes da reunião deles, eles publicaram o vídeo, o estudo antes disso, eu fiz o vídeo logo após receber o estudo, antes da convenção. E nessa convenção, a Rede Globo enviou alguém deles pra cobrir a convenção, uma convenção que se tornou uma parte épica, digamos assim, da nutrição esportiva americana. E lá eles validaram tudo o que o estudo deles havia dito, e que eu coloquei aqui pra vocês, portanto, validaram tudo o que eu havia dito através do estudo deles. Óbvio, eles não iam publicar um estudo e depois falar o contrário lá na reunião deles, né. Bom, a Rede Globo foi lá, voltou e fez, então, aí uma publicação que muitos me enviaram, não sei se chegaram a ver, sobre tudo aquilo que eu havia falado ter sido validado. Só um porém, né, que eles usaram no artigo deles aqui, a referência a whey protein. Ok? E quando na realidade, se você vai tentar bater carga proteica com whey, não faça. Não serve pra isso. Eu já expliquei porquê, eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, não é? E você, se tiver alguma dúvida, você vai lá e vê. Beleza? Mas por que que eu estou fazendo esse vídeo? Não era pra falar sobre isso, mas já que a gente falou, estamos aqui dando continuidade. Um grande amigo meu, que vai se tornar, vai se tornar, pela quantidade de títulos e de QI que ele tem, uma sumidade aqui no Brasil, um nome a ser reconhecido, com uma visão internacional, me chamou. Eu acredito que ele acabou de fazer um dos doutorados dele aí, não sei. O cara ainda traz todos os doutorados que ele pode conseguir. Tanto na área de nutrição, quanto na área de biologia, quanto na área de educação física, ele já tem vários, química, não sei o que mais. Eu pedi a conta. Não vou falar o nome dele ainda, porque eu não pedi permissão. E ele me questionou sobre a necessidade da carga proteica durante o treino. E ele tinha um parecer sobre o assunto, né? E a gente bateu um papo. Como sempre, muito positivo. E eu encerrei a conversa, mandando pra ele um estudo que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. De 2014, tá? De um cara chamado Luke Van Loon. Quem que é Luke Van Loon? Com o nome de estrela de cinema. É um cientista holandês que publicou um artigo em 2014, finalzinho de 2014, no Jornal de Medicina Esportiva Holandesa. Muito bem reconhecido, porque os holandeses têm uma equipe esportiva muito forte nas Olimpíadas, em todos os esportes, inclusive no futebol, como vocês sabem. E o que esse cara fez? Ele fez uma... Ele pegou 76 estudos E fez uma sumarização com o próprio estudo dele, referindo-se a 76 estudos também, como referência base, pra solidificar aquilo que ele estava apresentando. O pesquisador é um cientista fantástico. O que ele descobriu? Nós já sabemos, de todos os vídeos que a gente conversou aqui, que proteína pós-treino tem que ser usada. Nós já sabemos que proteína é essencial. Nós já sabemos que carga proteica... Vou colocar aqui a listagem dos últimos vídeos que eu fiz, se você não acompanhou pra você ver. Inclusive no YouTube tem um playlist. Vai lá e checa os títulos. Debaixo desses títulos tem vários vídeos com isso. E se você não conhece no YouTube, o pessoal do Face já sabe, quando você clica na descrição do post, abre aonde tem os estudos. Beleza? Galera do YouTube aí, pra ficar alerta. E eu ia pedir a vocês, quando alguém perguntar isso, ajudem os novos e passem as informações pra eles. Então vamos lá. Então a pergunta que fica é, e durante o treino? Ajuda? Muita gente me via tomando leite, me via tomando... Agora eu tomo aminoshot durante o treino. E aí eu... Falei, bom, a galera tá perguntando se ajuda, tal, pra quem que eu tomo. Então tá aí. O estudo do Luke Van Loon vai lá e valida. Isso. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, eu não tenho a varinha mágica pra todas as informações corretas. Não. A minha experiência nessa área, ela é extensa. E apesar da minha formação ser em economia, o meu hobby de verdade, digamos assim, ou seja, a minha paixão, não é? é nutrição e treino. E hoje eu me dedico a isso, uma espécie de filantropia positiva, ajudando vocês, e ao mesmo tempo lutando contra o Pai Tempo. Porque a minha batalha, nessa procura constante de conhecimento, é contra o Pai Tempo. A gente sabe que o Pai Tempo um dia vai vencer, mas nós vamos dar um trabalho pra ele. Pelo menos essa é a ideia. Vamos ver se ele não tem... Ele tá rindo, o Vitor fala isso agora, ele tá rindo, ele fala, pega a foice aí. Pois é, vai saber o que o Pai Tempo tem aí, né? Mas nós vamos tentar bater o Pai Tempo. Enfim, voltando no estudo. O que que ele provou com esse estudo? Qual é a conclusão dele? Conclusão 1, vou ler aqui pra vocês, tá? De novo, traduzindo. A inclusão de proteína antes do treino é beneficial, tá? Inclusive, inclusive, na posição do Jornal de Nutrição Esportiva Americana, que eu fiz um vídeo sobre ele, diz que até antes, bem antes, se você comeu, você ingeriu uma refeição proteica, 90 minutos antes do seu treino, já ajuda muito. E que talvez isso dê um tempo a você a não precisar se alimentar logo após o treino. No entanto, nós, aqui, especialmente pra vocês que não usam nenhum tipo de hormônio, ok? Nós temos que tomar vantagem de todos os tipos de break que a gente recebe. Qualquer coisinha aqui e ali, a gente vai atrás de buscar, correto? Então, vamos lá. Então, inibe a quebra proteica, positivo, estimula mais síntese proteica, positivo, e aumenta a resposta do músculo, não é? Ao incentivo, ao benefício e estímulo do exercício. Então, amigos e amigas e amigas e amigos, doutores e doutoras, o que que se conclui do estudo do nosso amigo Luc Van Loon? Que a ingestão proteica durante o treino é beneficial nesses pontos. Agora, como fazer isso? Obviamente, depende de como você vai fazer. Por quê? Você vai comer um bife durante o treino? Não dá. Então, aí você tem que partir pra um pouco de imaginação. Eu tomo muito leite durante o treino, iogurte durante o treino, dependendo da fome que eu tenho. Eu como bananas junto com o iogurte, juntos com o iogurte que eu tô tomando, ou com leite. E agora, aminochote, que é fantástico, fantástico, fantástico. O aminochote traz veias no meu braço, fantástico. Lembrando que veias é body fat, é nível de gordura, tá? Você não vai arrancar veias do seu corpo com nada, a não ser perdendo nível de gordura, tá? Mas por que que eu falo isso? Porque é uma indicação, esses aminoácidos do aminochote, não precisam de digestão. Eles vão direto no seu sistema, bum, você toma pau, tá? Pois é, já falei que não serve pra bater carga proteica, mas serve sim pra contar como carga proteica durante o treino, antes e depois. E junto com o crap power, fantástico. Mas esse vídeo não é sobre isso. Você não precisa de suplemento, não precisa de nutracêutico, não precisa de nada disso pra crescer. Você precisa de nutrição anabólica, treino anabólico, descansão anabólico, treino anabólico sim, por consequência. E aí, fica a dica pra vocês. Comprovado, mais uma vez, mais um mito detonado. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta. E o estudo tá aqui, vários, e os links pros outros vídeos também. Cheque todos, não seja preguiçoso. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta. Piii!